Sabendo que não terminou o programa ainda não, tem coisa aí? Tem. O que que tem? Adivinha, Pri. O que? Fala aí. A digital influência maravilhosa Regiane Guerra. Olha, vem pra cá, rei. Bora lá cantar, soltar esse vozeirão. Solta o som, galera, que hoje tem. Se quiser dançar, se divertir Tira os móveis da sala, mostra o seu remelexo que eu estou aqui Pode chegar de me zamplir Sambando de salto alto, mostrando o seu molejo que eu vou curtir E por que não? E por que não? Eu sou bem original, ninguém vai pegar carona O glamour é todo meu Na minha criação, quem mandar sou eu Fechei meu look e dei um close No Facebook eu arrasei No Instagram, no TikTok eu viralizei O meu Iphone é poderoso E foi assim que eu acertei No Instagram, no TikTok eu viralizei Aposta em mim, aposta em mim Sou digital influência, eu sou assim Se quiser dançar, se divertir Tira os móveis da sala, mostra o seu remelexo que eu estou aqui Pode chegar de me zamplir Sambando de salto alto, mostrando o seu molejo que eu vou curtir E por que não? E por que não? E por que não? Eu sou bem original, ninguém vai pegar carona O glamour é todo meu Na minha criação, quem mandar sou eu Fechei meu look e dei um close No Facebook eu arrasei No Instagram, no TikTok eu viralizei O meu Iphone é poderoso E foi assim que eu acertei No Instagram, no TikTok eu viralizei Aposta em mim, aposta em mim Sou digital influência, eu sou assim Aposta em mim, aposta em mim Aposta em mim